Olá, tudo bem com vocês? Deixa, vem aqui me visitar, Valdete. Beija-flor. Chegou uma beija-flor aqui, gente. Vamos cantar uns corinhos junto com a gente? Vocês voltam aí através do vídeo e na escada, né, Valdete? É. Se vocês gostarem muito, compartilhem aí. Tá aí o que Valdete, mamãe, é a coisa boa. Amém? Vamos lá, Valdete. Quem este povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem este povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo Com este povo que vai morar no céu Como é gostoso sentir o gozo Com este povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Como é gostoso sentir o gozo Com este povo que vai morar no céu Como é gostoso sentir o gozo Com este povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Cura o homem, cura o homem, cura o homem, a minha sequência. Um homem que mora, que mora, acima das estrelas. Ele mora, acima das estrelas. Ele é Jesus, o rei da glória. Salvou o homem, salvou o homem, salvou o homem. Com muito amor, um homem que mora, que mora, acima das estrelas. Ele mora, acima das estrelas. Ele mora, acima das estrelas. Ele é Jesus, o rei da glória. Mais um corinho, o homem que andou na galiléia. Aleluia! O homem que andou na galiléia, chamava-se Jesus de Nazaré. Ele está comigo, renova a minha vida. E aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, fé sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amorinho, a minha vida Jesus já transformou. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. A minha vida Jesus já transformou. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Vindo me amar de todo o coração. Me manda o teu sorriso. Me aperte a minha mão. Vindo me amar de todo o coração. Me manda o teu sorriso. Me aperte a minha mão. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Amém. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar.